No horizonte do meu exílio, eu leio, releio, relembro, histórias antigas da minha querida, terra venturosa, Indaiatuba. Confesso a vocês, às vezes fico triste, às vezes me alegro. Penso que a grande obra dos últimos tempos de Indaiatuba ainda há de ser escrita. Obras que garantiram atendimento médico na UPA do Jardim Morado Sol, moradia para quem precisava no campo bonito. Obras que corrigiram a questão das enchentes no Cidade Nova e Califórnia, obras do parque. Mas eu fico pensando e lembrando de quantas vezes eu visitei as bibliotecas. A biblioteca do centro, a biblioteca lá do Jardim Morado Sol. E quando visito parentes e amigos e fico sabendo que esse atual desgoverno promoveu um clube de tiro na cidade, isso me deixa triste. Precisamos mudar essa realidade. Precisamos voltar a pensar em cultura, a pensar em livros, a pensar em educação para todos e todas. Chega de desgoverno. Agora é Lula, agora é Haddad.